Olá, meu nome é Alana Serraglio, sou mestranda pela UFPR, sob a orientação da professora Simone de Oliveira, e tenho a missão de explicar aqui o aproveitamento de energia, digestibilidade e nutrientes por frangos e corte alimentados com milho e farelo de soja de valores nutricionais distintos. Para isso, dividi o grupo de slides da seguinte maneira. O Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo. E os três principais estados produtores que se destacam no cenário nacional são Mato Grosso, Paraná e Goiás. Entretanto, em 2020 para 2021, houve uma quebra na safra de milho. A nível de Brasil, essa queda representou cerca de 16%, e o estado mais afetado foi o Paraná, que nessa safra perdeu quase 60% da sua produção. Além do Paraná ser o segundo maior produtor de milho do país, é ainda o estado líder no ranking de produção de carne e de frango no Brasil. E isso fez com que a demanda de milho para a nutrição de frangos fosse muito maior do que a oferta naquele momento. Uma alternativa que a indústria encontrou foi importar o grão de outro país, no caso da Argentina. E entre os fatores que podem influenciar a composição nutricional do milho, algumas variáveis de cultivo e processamento se destacam. A escolha do híbrido a ser produzida em determinada região, o período de plantio, se mais tardio ou mais precoce, os períodos de chuva ou estiagem, a composição do solo. Já o processamento, as etapas que podem interferir no valor nutricional do milho de maneira mais expressiva, é a secagem, que envolve temperatura, teor de umidade do grão, altura e a quantidade de camadas de sementes. E quando realizada de maneira mais agressiva, modifica a composição do endosperma do milho. Além disso, a armazenagem, que vai envolver umidade, temperatura, permeabilidade de membranas, oxigênio e aeração, quando não é feita de forma correta, acaba prejudicando a qualidade nutricional. Ter conhecimento desse valor nutricional, de todos os ingredientes, é um ponto fundamental na formulação da dieta para monogástricos. O farelo de soja, por exemplo, é um ingrediente proteico de maior entrada na dieta. Rostanha e colaboradores recomendam até 35% de inclusão do ingrediente nas formulações para frangos e cortes. Sendo assim, o controle de qualidade dessa matéria-prima é importante para garantir um bom desempenho dos animais a campo. O grão de soja cru vai conter fatores antinutricionais, como os inibidores de proteases e lectinas, e fatores alergênicos, como a glicina e a beta-cunglicinina, que são inativados por tratamento térmico durante o processamento. Por outro lado, existem também compostos resistentes à ação do calor, como os oligosacarídeos, polisacarídeos nanomiláceos e o fitato. E para aferir se o processamento térmico do grão foi adequado, existem técnicas que são empregadas na indústria. A solubilidade em hidróxido de potássia é uma das mais utilizadas, devido à facilidade de execução e ao baixo custo laboratorial. Essa técnica avalia se o processamento e a inativação dos fatores antinutricionais foi realizado de forma eficiente, sendo que valores acima de 75% de solubilidade proteica indicam maior qualidade biológica da proteína e aproveitamento de aminoácidos pelo trato gastrointestinal. Enquanto valores abaixo do desejável indicam que houve um superprocessamento térmico e ocorreram reações de desnaturação proteica e complexação de aminoácidos e açúcares redutores. Consequentemente, esse produto perde a qualidade nutricional por conta da menor disponibilidade de aminoácidos. Sabendo disso, um estudo foi realizado para avaliar a metabolizabilidade e a digestibilidade de nutrientes das dietas de milho, com milho e farelo de sódio com valores nutricionais distintos. Para isso, foram utilizados 360 frangos de corte machos da linhagem COBE-500, que foram alojados em ganholas metabólicas dos 14 aos 26 dias, distribuídos em blocos ao acaso, seguindo esquema fatorial 2x2, em 4 tratamentos e 9 repetições com 10 animais caros. Aos 14 dias, uma dieta de adaptação foi ofertada e após 5 dias, ou seja, aos 19, 20 e 21, foi realizada a coleta parcial discreta, sempre o mesmo horário, numa porção de mais ou menos 100 gramas, que foram armazenados em sacos plásticos identificados com a numeração da gaiola e rapidamente congelados. Já os 26 dias de idade, 4 aves por repetição foram eutanasiadas por deslocamento cervical para a coleta do conteúdo ileal para posterior cálculo de digestibilidade. Essas amostras também foram identificadas e congeladas. As excretas do conteúdo ileal e as dietas experimentais foram analisadas para os teores de matéria seca e proteína bruta, e os resultados utilizados para a menstruação da digestibilidade e metabolizabilidade. Como resultado, foi possível observar o efeito significativo do milho para a energia metabolizável e a energia digestível ileal. Nesse caso, as aves alimentadas com milho brasileiro tiveram valores superiores quando comparadas com as que foram alimentadas com milho argentino. Não foi observado efeito significativo quanto ao tipo de farela de soja nas variáveis estudadas. Além disso, houve interação entre os fatores para a variável de energia digestível e leal, onde as aves alimentadas com milho brasileiro mais farela de soja com 85% de solubilidade apresentaram maior energia digestível e leal. Uma explicação para o resultado que obtivemos com esse trabalho pode ser dada relacionando as variáveis de produção de milho, como foi visto num estudo recente realizado por Stefanella e colaboradores, em que os autores avaliaram diferentes cultivares de milho produzidas em duas regiões diferentes do Brasil, uma no norte e uma no sul. Os autores atribuem essa diferença na metabolizabilidade da energia a pontos específicos como diferenças climáticas entre as regiões, período de plantio e estiagem durante o ciclo produtivo. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de trazer esse trabalho para um evento tão relevante para a cadeia produtiva. Fico à disposição para eventuais dúvidas ou sugestões. Muito obrigada!